Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos lá no Engenho de Marotão hoje Tá eu, Thainha Oi pessoal E vivendo ali atrás Isso aí pessoal, nós vamos lá no Engenho de Marotão A primeira vez vi a história de fazer um vídeo lá Pra ver se eles estão bohando hoje, né? Vamos lá, vamos arriscar Eu vi num vídeo aí do meu amigo, Tonio Pino Ele dizendo que hoje ia moer aí, tudo lá, vamos lá Aqui é a estrada Será que não tem mais, né? Hoje ele não tá não, ele lá faz, tem vida aí Olha o que é chique chique aí Aqui é muito chique chique mesmo Chique, o drogó toco ali, aí, tá menino Os matão muito seco Ó, já caiu um pé Avelã Logo logo nós estamos lá Fica bem aqui a entrada Aí fica ruim a imagem, viu, modo bonito Fica bem aí a entrada, viu, Vim? Não Tô bem ali assim Tô bem ali a entrada Aham Nós entramos aqui Talvez já dá pra focar Direto pra lá Vou pra dar uma focada aí Tá saindo boa a imagem? Tá Eu creio que vai sair uma desses Não Aqui essa parte não tem não Isso aqui é a entrada Vamos entrar a entrada aqui Gente, ó A entrada Eu já vi uma vez, mas Vitória tem um ano ou é dois, né, Vitória? Foi Dá três anos Tem quase três anos que eu vim aqui Teve a outra moeda aí, mas eu não vi não Boeiro Eu não vi não Eu fui o ano passado que nós viemos Ó, a gente foi vir Foi, dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte Aham Passou até aqui a máquina, gente Foi, deixou chique, hein Chique Tô bom Aham Filma aí, Vitória Olha como é Ai, Miguel, me torna que susto Deixa eu ver se eu quero um buraco Aí é a linha do trem Eu tô me dizendo Quero um buraco Ó, gente Linha do trem Vitor, jurei que era um buraco aí Pensei que já tinha tirado a estrada Aí, ó Mostra aí o trem Olha o trem Vai passar de moto Acho que aqui tem que descer Foi, tu se lembra que eu desci Tu desceu e eu também Com medo É Ah, cancela ali, ó Eu vou ter que descer, né Vitória vai descer, pessoal Aí eu vou filmar ela Vai lá Vamos ver se eles estão moendo hoje Vitória desceu A menina do sertão desceu E estamos chegando É, pra nós fazer vídeo Né Pra nós fazer vídeo aqui Se tiver moendo Se tiver moendo A gente vai fazer vídeo Olha o nosso sertão aí, ó Vídeo aqui no canal de Vitória A menina do sertão Ela chega já aqui Aí nós vamos dar só uma pausinha Quando a gente chega lá A gente vai mostrar pra vocês Beleza, pessoal? Ela tá fechando a cancela ali Vitória Chega lá nós mostro, pessoal, né É Tá bem pertinho, ó O vídeo tão quebrado aqui Não é bom Pra ir vídeo, não Eita, Vitória Dá uma pausinha aí Quando a gente chega lá Nós mostro o povo Vou dar uma pausazinha, pessoal Pessoal, eu voltei Eu já cheguei aqui Olha O que eu encontrei Com a casa Já enxerguei aqui, ó Já tá um coisão lá Casa linda Eita, que maravilha Né, Vitória Tá mozinha de Vitória Tô morrendo, Vitória Eita, menino Pessoal Já vamos lá, gente Tem bastante gente Pessoal Ai, meu Deus Vocês vão ver, pessoal Como é chique lá Vamos mostrar agora aí No canal da Vitória Como é chique lá no Engenho Viu? Acabei de querer entrar Vocês vão ver como O negócio ali é chique É Por a primeira vez aí No canal da Vitória, né Eu já Uma vez eu já Estive aqui Eu já mostrei, né No canal da Vitória E agora nós vamos mostrar Pela primeira vez Não, eu tô mostrando teu canal É, foi Agora recém-se Você disse assim Pela primeira vez Eu já mostrei no canal da Vitória Agora pela primeira vez Eu vou mostrar no canal dela É, eu errei, né É, errei bastante Errei bastante Foi sim Eu vou dar uma passazinha Quando eu chegar lá Mais perto Miserica da hora E tem um boi Pronto, pessoal Voltei aqui, ó Na Rata Baquina Amanhã já estou vendo Como vai Viviane Vitória A menina do sertão Tá aqui E você não é humano É Não é com a rapazinha A menina do sertão 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Além de ver um negócio de coisa acântica, mesmo de cana. Essa é a bota da linha, o caldo. Lembrem-se, o caldo da cana, é que eu esqueci. Aí, esse é o Maribel da Pai. Aí, o Maribel da Pai bota no negócio, está não subindo. Saia, saia, é o café. É o Maribel da Pai. É o Maribel da Pai. É o Maribel da Pai. Olha lá, o homem está colocando o caldo da cana dentro das garrafas. Aqui é a bota da cana. Aqui tem um outro, só dá quente. 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 Espero que vocês tenham gostado. Deixa mais um, só dá quente. Aqui tem um outro, só dá quente. Então, só dá quente. Então, só dá quente. Aqui tem um outro, só dá quente.